Um avião com estudantes cai numa ilha deserta, só que o problema maior é que essa ilha tá infestada com insetos gigantes. Porra! Só pra você ter uma ideia, uma formiga nessa ilha tem o tamanho de um elefante. Já vai deixando o like porque hoje vamos ver o recap do anime Ilha dos Insetos Gigantes. Mutsumi acorda desnorteada numa ilha e ao olhar pros lados ela percebe que seu avião caiu. E por muita sorte, podemos dizer até que por um milagre ela não tem nenhum arranhão. Desesperada, ela corre pra dentro da floresta em busca de sobreviventes. Até que alguém segura seu braço e quando ela vira pra olhar ela percebe que é a Matsuoka, uma garota que frequenta a mesma escola que ela. Matsuoka conta que já conseguiu achar uma faca e um spray de cabelo, só que não encontrou ninguém vivo. Elas também estranharam o fato de uma floresta estar tão silenciosa e sem barulhos de inseto nenhum. Ali já dava pra perceber que algo de errado não tava certo. Elas então juntas decidem procurar por mais sobreviventes. Logo depois de começar a busca, elas escutam um grito de socorro. Quando elas olham pra frente, se deparam com seus amigos de classe sendo brutalmente atacados por duas borboletas gigantes que se alimentam de carne humana. Três garotos correm pra salvar a Mami, que era uma de suas amigas. E é aí que as borboletas desistem da garota e partem pra cima dos três moleques drenando seus sangues e atacando eles brutalmente. Matsuoka e Matsuoka chegam correndo pra tentar salvar quem restou. Até que Matsuoka crava a faca de caça que ela tinha achado bem no meio do peito de uma das borboletas. Só que não adianta nada. Não fez nem cosquinha no bicho. Matsuoka percebe e então tem uma brilhante ideia. Ela tinha no bolso um isqueiro e um spray de cabelo. E por incrível que pareça, juntando o fogo do isqueiro com o fluido do spray, ela fez um jutsu bola de fogo incrível e torrou uma das borboletas gigantes. A outra borboleta percebeu o que aconteceu e meteu o pé dali rapidão. Depois dessa guerra, elas escutam um barulho do que parece ser um helicóptero. Então vão correndo na direção achando que o resgate tinha chegado. Só que ao invés de ser um helicóptero, era uma vespa gigante que logo segurou Chitose, a melhor amiga de Matsuoka, e cravou seu ferrão nas costas dela, fugindo dali com Chitose desmaiada no ferrão da vespa. Matsuoka entende muito de insetos e diz que aquele tipo de vespa injeta um tranquilizante nas suas presas e leva elas pros seus ninhos. Só que eles deveriam ser rápidos, porque naquele ferrão também tinham ovos, então ao injetar nas costas da Chitose, eles teriam 3 dias pra encontrá-la, senão os ovos chocariam e os bebês vespas a comeriam por dentro. Os sobreviventes então traçam um objetivo, que era ir até o ninho da vespa e salvar sua amiga. Depois de um tempo andando pela floresta, elas localizam o ninho da vespa, só que ele está preso a uma casa indicando que ali já teve vida humana. O grupo então discute a forma que vai entrar na casa e parte pra ação. Ao entrar no local e abrir uma das portas, eles se deparam com uma cena muito nojenta, vários de seus amigos sendo aos poucos consumidos pelas larvas de dentro do ovo. Só que o fato estranho é de que todos eles estão vivos e sentindo prazer por estarem sendo comidos vivos. O fato é de que no veneno da vespa tinha uma substância que faziam as vítimas esquecerem da dor e do medo e ao invés disso sentirem prazer. Os amigos então vão matando as larvas uma por uma, só que isso tem uma consequência horrível, porque aqueles que estavam recebendo a substância pra esquecer da dor, com a morte das larvas elas voltaram a sentir e começaram a se desesperar de tanta dor. Todos os amigos então correm pra fora da casa deixando os outros lá agonizando de dor e tudo isso porque Mutsumi tem um plano. Ela pede pra Matsuoka espalhar o líquido de produtos de cabelo e de higiene pelas paredes da casa porque o cheiro iria atrair outras Vespas. Enquanto isso, ela e os outros amigos voltam pra casa pra resgatar os sobreviventes. Lá dentro, ela consegue finalmente encontrar Chitose, a amiga que foi levada pela Vespa, só que o que eles não esperavam é que a Vespa que raptou o Chitose iria aparecer. É, mas isso tudo fazia parte do plano dela, porque o líquido espalhado pela casa atraiu uma outra Vespa. Então Mutsumi aplicou o spray na Vespa que estava na casa e isso fez com que a outra Vespa que chegou no local atraída pelo cheiro entrasse em uma luta mortal de Vespas, enquanto Mutsumi e os amigos conseguissem fugir dali vivos e com os sobreviventes. Sério, essa menina tem 200 de kiis, simplesmente um gênio do Japão. Eles precisam tratar os feridos, então ao olhar uma placa que tinha o mapa da ilha, eles notam que tem uma clínica ali. Então a missão agora era chegar até lá. Só que no meio do caminho, eles acabam entrando sem querer num ninho de carrapatos, só que esses carrapatos não eram pequenos, eram do tamanho da cabeça de um ser humano. Como Mutsumi entende bastante, ela disse que era só andar a passos lentos e não fazer barulho que eles conseguiriam sair dali tranquilamente. O problema é que ao olhar pra frente, bem lá no fundo, tem uma pessoa vindo na direção deles e rapidamente os alunos identificam essa pessoa, que não passava da professora de artes deles. O que eles demoraram pra perceber era que o rosto da professora estava infestado de carrapatos comendo ela viva. O desespero tomou conta dos alunos que mesmo com Mutsumi dizendo pra se acalmarem, começaram a correr e isso fez com que os outros carrapatos aparecessem. Mutsumi teve que pensar rápido, senão todos iriam morrer. Ela pegou um pedaço de madeira e deu um golpe na cara da professora que caiu na mesma hora. Isso fez com que todos os carrapatos fossem pra cima do corpo caído e assim todos os alunos conseguiram sair dali. Deixa aí nos comentários seu F pela professora de artes. A noite chegou e eles pararam pra tomar um banho e descansar, só que o que rolou foi muita cena de nudez e muito... SEXY! Finalmente eles chegam até a clínica e logo já deitam os dois sobreviventes na maca. A Chitose e o Akira. Depois disso eles começam a procurar remédios e alguns soros pra tirar o veneno da Vespa e assim conseguir acordar eles. Conseguiram achar o soro e logo já aplicaram nos sobreviventes. Além do soro, eles também acharam comida e conseguiram ligar o gerador do hospital. Então o plano era ficar ali até serem resgatados no que eles previam, que seria mais ou menos dois dias. Era meio claro que ali não era seguro, afinal não tinha uma alma humana sequer naquele hospital. Então o problema piorou quando o nerd do grupo achou um laboratório de pesquisa e resolveu entrar lá dentro. Tudo parecia deserto e calmo e é quando ele percebe um cheiro terrível e pisa numa gosma estranha. Quando ele abre a porta pra ver o que era, só conseguimos ouvir o grito dele. O resto do pessoal e todos correm pra ver o que era, só que antes de conseguir chegar lá, o sobrevivente Akira acorda completamente louco e sem controle. Ele tinha sido infectado com um parasita que tomou conta do seu corpo. Akira então sai correndo pro lado de fora do hospital onde ele sobe na torre de vigia e começa a gritar igual um lunático. Mutsumi percebe e avisa a todos que o parasita de dentro do Akira tá fazendo ele gritar pra atrair algum tipo de outro inseto. O grito que o Akira deu atraiu uma formiga voadora gigante. Mutsumi manda todos fugirem o mais rápido possível, só que Akira continua gritando igual um lunático e isso faz com que a formiga voadora voasse até ele cortando metade do seu corpo sem dar nenhuma chance pro coitado que foi tomado pelo parasita. Eles correm de volta pro hospital, só que não esperavam que a peituda do cabelo vermelho trancasse a porta do hospital e deixasse Mutsumi, Matsuoka e Mami presa do lado de fora. Tempo depois, Chitose acorda e pergunta onde tava Mutsumi, então a ser maligna do cabelo vermelho diz que ela foi comida pelos insetos. Só que Chitose conhecendo sua melhor amiga, é claro que ela não acredita. Então a garota do cabelo vermelho manda o careca mordaçar a boca da Chitose. Só que aparece o grande salvador de todos, o nerd Kai. Ele surge atacando os dois com o extintor desmaiando eles com dois golpes na cabeça. Com todo mundo lá dentro seguro, eles amarram a garota do cabelo vermelho e o careca e então bolam um plano pra afastar a formiga voadora que tava rondando o prédio. O plano era aumentar no máximo as luzes de todos os refletores que ficavam em volta do hospital, porque insetos quando de noite são atraídos por essas luzes. Mutsumi então sai do hospital na intenção de ir até a torre de energia. Ela vai andando lentamente com uma lona nos braços, até agora tudo dentro do plano. Então ela sobe as escadas e arremessa a lona sobre a torre de energia. Daí Kai, o nerd, liga os refletores no máximo, só que esse tipo de refletor demora 5 minutos pra ligar pro completo. Então Mutsumi desce as escadas, se esconde e tira da mochila uma sirene de afastar ursos. O plano era de que a formiga seguisse ela com aquela sirene. Mutsumi então ativa a sirene e sai correndo, atraindo a formiga na sua direção. Depois da perseguição terrestre e não dá muito certo pra formiga, ela resolve apelar e começa a voar, fazendo com que Mutsumi tenha que fazer o triplo de esforço pra fugir e o plano dar certo. Ela consegue dar a volta no hospital e voltar pra torre de energia, então ela sobe as escadas da torre e puxa a corda fazendo com que a lona caia e a luz forte dos refletores atraísse a formiga gigante. Quando a formiga pousa no topo da torre, cai e liga a energia na potência máxima e a formiga é atingida por uma enorme onda de choque que torra ela ali mesmo, fazendo com que o plano desse certo. Com a formiga torrada e o dia clareando, eles resolvem partir e aproveitar pra deixar o careca e a ruiva amarrados por lá mesmo. Eles então se juntam e planejam ir pro último lugar que restou na ilha, onde vão ficar por mais dois dias até serem resgatados. E... fim. Sim, acabou assim. Não sabemos se vai ter continuação, porém é bem provável que tenha, já que o final ficou em aberto. E esse foi o recap de A Ilha dos Insetos Gigantes. Deixe seu like e comentário com sugestões de outros animes pra gente tá fazendo outros vídeos desse tipo. Então, valeu e até o próximo vídeo.